E aí, tudo bom, Paulo? Eu desejo a você, sim, tudo de bom. Muito obrigado por você ter a paciência, ter o cuidado, o carinho de me ajudar no meu TCC. E a dedicação, o amor que você tem pela filosofia clínica é muito lindo e muito cativante. E, assim, acredito que você se divertiu muito também, assim como eu, nos capítulos da minha monografia. E, com certeza, virão outros alunos que também terão oportunidade de interagir contigo. É isso aí, um grande abraço. Então, gente, venho aqui agradecer profundamente o nosso querido colega Paulo, que, ao longo de todo o curso, além das contribuições das aulas, esteve sempre à disposição de todos, dedicando seu precioso tempo individualmente em nos apoiar e ajudando realmente de uma forma brilhante o nosso desenvolvimento. Foi muito bom termos essa oportunidade de aprendermos juntos com o nosso grande mestre Fernando Fontoura e essa participação de orientação, de apoio, enfim, essa participação incrível do também grande mestre Paulo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Oi, Paulo. A primeira impressão que eu tive de você na segunda aula aberta, na casa do Denis, foi de uma pessoa com muita luz, um sorriso muito bonito, uma risada muito gostosa e, com o tempo, eu fui vendo que a minha intuição não me enganou. Você, de fato, é assim. Ouso dizer, e, aliás, é fácil constatar, que a Recíproca faz parte da sua EP. Eu vejo isso como sua aluna, como sua orientanda e como sua partilhante. Outra coisa que eu acho muito importante falar é que, no meu entender, um bom terapeuta não é aquele que simplesmente domina a técnica, mas aquele que tem o dom do acolhimento. E isso é muito claro em você também. Então, gratidão por ser meu professor, por ser meu orientador, por ser o meu partilhante, pela nossa construção compartilhada, por fazer parte da minha vida, mesmo que virtualmente, durante esse tempo todo, e que eu espero que isso mude e que nós continuemos juntos por muitos anos ainda, ou, quem sabe, para o resto da vida. Beijo no coração. Olá, Paulinho, todo joia. Estou passando aqui para fazer essa singela homenagem, para agradecer por tudo o que você fez ao longo do período do curso de filosofia clínica, seja como professor, seja como meu terapeuta, filósofo clínico, saiba que, com absoluta certeza, hoje eu sou uma pessoa melhor, porque eu aprendi muito com você através dessa sua disponibilidade, dessa sua forma de acolher a gente, e você é um cara fantástico, sabe? Você é um cara que eu desejo tudo de melhor para você e é um cara excepcional, meu amigo. Fica com Deus, que Deus continue te abençoando, abençoando a sua vida, porque você é um cara iluminado, viu? Um forte abraço do seu amigo aqui, Guilherme. Um abraço. Tchau, tchau. Essa jornada começou lá em Niterói, os nossos sábados longos, estudando muitos tópicos, os submodos, fazendo os exercícios e as terapias entre nós, tudo regado a bastante cafezinho. A continuação, Petrópolis, desde a concepção do projeto, como seria o curso, como seriam as aulas, os detalhes técnicos ou não. Lembra do Quarteto Fantástico? Que misto de ansiedade e de felicidade de estar desovando esse projeto. A turma saiu, veio o seu certificado A, eu tive a felicidade de tirar o meu certificado B junto com você, junto com o seu A. Só que você não parou por aí, não. Você foi fazer o curso do Gilberto e criou o acolhimento pedagógico. Quantas pessoas você tem auxiliado, Paulo? Eu nem sei se eu posso dizer que você está ajudando a formar profissionais, porque talvez nem todo mundo vá trabalhar com filosofia clínica, mas com certeza você está ajudando a formar pessoas. Isso é maravilhoso. Então, como profissional, você é extremamente competente. Como pessoa, você é maravilhoso. Agora, como amigo, que orgulho de ser sua amiga. Você é fantástico. E olha o que eu posso dizer, porque são muitas horas de conversa. É muito contato com você. Te adoro. Muito bem. O que eu posso dizer do Paulo? Uma pessoa que adentrou a minha vida profissional. Eu, enquanto professor, ele, enquanto aluno, tornou-se um excelente aluno. Logo em seguida, fez a sua orientação, associou-se ao ser terapeuta, formou-se com o mérito dele, com toda essa caminhada de orientação, de transcrição, de avaliações a respeito do ser terapeuta, sem nenhuma questão a ser considerada, minimamente em dúvida, sobre ser terapeuta. Tudo com uma competência pessoal muito grande. e a partir disso ainda se torna meu parceiro nos cursos, como aqui em Petrópolis, pela Casa da Filosofia Clínica, também meu parceiro no site da Epoquia. Meu parceiro de aulas, de terapias e de condições compartilhadas pessoais também. Então, o Paulo começa como uma companhia, uma interseção profissional e termina e na verdade começa, porque espero que seja para toda a nossa caminhada nessa vida um grande amigo. Esse acolhimento pedagógico que ele fez nos cursos que foi ideia dele e só podia vir dele esse acolhimento da maneira que ele é, da maneira generosa, afetiva e acolhedora que ele é. Dá um diferencial absurdo nos cursos, tanto para os alunos quanto para o próprio ser terapeuta e professor que ele está se tornando cada vez com mais competência. Então, Paulo, só tenho a agradecer o nosso cruzamento nessa vida que começou com a Filosofia Clínica e espero que a gente ainda tenha muitas interseções em várias áreas da nossa existência. Muito obrigado pela parceria, parabéns por toda a tua caminhada e pela pessoa que tu te tornou e que está te tornando nessa caminhada do ser terapeuta. Então, é muito mais que um terapeuta que uma pessoa, uma grande pessoa. Por isso, um grande profissional. Um grande abraço, Paulo. Olá, Paulo. Estou aqui para fazer essa homenagem para você e nessa homenagem eu quero principalmente agradecer por todo esse tempo que a gente conviveu como professor e aluna, como filósofo clínico e partilhante. Agradecer pela sua generosidade, pela sua disponibilidade te dizer que você está fazendo uma grande diferença na minha vida, uma diferença positiva e desculpe, não estou num bom dia hoje, não estou muito inspirada, mas eu não podia deixar de vir aqui para fazer isso e eu quero dizer para você que eu te admiro demais, muito, muito, muito mesmo e dizer para você que conta comigo para qualquer coisa que você precisar a qualquer hora, a qualquer momento, tá bom? Um beijo bem grande, um abração.